Foi noticiado. Ronaldo deseja trazer ex-jogador do Flamengo. Veja essa matéria. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o cabuloso em primeira mão. Não é perfeito, e nem precisava ser, diante das circunstâncias, mas cria força o começo de trabalho de Pepa no Cruzeiro. A vitória sobre o Santos foi a quarta seguida do time na temporada. 1-2-1, no Independência, para resgatar Wesley, incendiar a torcida presente, fazendo o time ganhar mais corpo no processo de afirmação que está apenas no início. É uma longa caminhada, sendo que altos e baixos aparecerão. Mas é importante ressaltar que o processo está vindo com vitórias. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. Ronaldo está determinado a fortalecer o elenco da Raposa ainda nessa temporada. Em sua busca por talentos promissores, Ronaldo expressou o desejo de trazer o habilidoso meio-campista Andréas Pereira, por empréstimo, para reforçar o elenco do Cruzeiro. Andréas Pereira, um jogador brasileiro de ascendência belga, despontou como uma jovem promessa do futebol desde o início de sua carreira. Sua habilidade técnica, visão de jogo e versatilidade o tornaram uma figura de destaque nas equipes pelas quais passou. Atualmente, ele faz parte do Fulham, que atualmente está na Premier League. Com a intenção de impulsionar o Cruzeiro de volta ao topo do futebol brasileiro, Ronaldo acredita que a chegada de Andréas Pereira seria um valioso acréscimo ao time. A experiência adquirida pelo jogador em sua passagem pelo futebol europeu, aliada ao seu talento inegável, poderia ser uma peça fundamental para o sucesso da equipe celeste. No entanto, vale ressaltar que a concretização dessa negociação depende de diversos fatores, incluindo a vontade do jogador, as negociações entre os clubes e as condições contratuais envolvidas. Apesar disso, a visão de Ronaldo em trazer Andréas Pereira para o Cruzeiro demonstra sua ambição em fazer do clube uma potência do futebol brasileiro novamente. E aí torcedor? O que acha da possível vinda de Andréas Pereira a Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.